Fala de rádio Pescador de todo o Brasil, é o presidente Jair Bolsonaro Estou aqui no farol de São Francisco, Santa Catarina Quero mandar um abraço a todos vocês, desejar um Feliz Natal, um próximo ano novo Cumprimentá-los, porque é aqui de Santa Catarina o nosso secretário-geral da pesca O Jorge Seif, está do meu lado É um ano de muitas entregas, muito trabalho por parte dele A última ação nossa foi permitir que os pescadores aqui do Rio Grande do Sul Ou melhor, que Santa Catarina, Paraná, possam pescar nos mares aqui do Rio Grande do Sul Conseguimos eliminar lá do ministro Castro Nunes Revogando uma lei estadual Entre outras coisas que me permitem aqui, vou passar a palavra ao Jorge, rapidinho Para conversar com vocês, pescadores de todo o Brasil, especialmente em Santa Catarina Senhoras e senhores pescadores, muito bom dia Prazer imenso estar aqui na base da Marinha do Brasil Comunicando com o público com o qual a gente se dedica e trabalha Estamos honrosamente recebendo nosso presidente em Santa Catarina Ele fez questão de enviar uma mensagem para os senhores E dizer que nós lá em Brasília, estamos olhando para todos os pescadores do Brasil Deus abençoe, Feliz Natal, fiquem com Deus Atenção aí da ilha, os visitantes, presidente Deixam aí o registro desse livro Agora temos uma assinatura lá do que a ilustre A força mais antiga, velho Que honra, que honra, presidente E vocês vão dar uma mensagem para vocês Preserva bastante aqui Eu não sei, porque ele está seguindo E ele desce direto para lá